Olá, esse é o nosso primeiro vídeo da disciplina. Nele vamos resolver o exercício número 2 do material de aula da primeira semana. Para começarmos, vamos ler o enunciado da questão Entender. Ela diz, faça um programa que imprima os 30 primeiros elementos da série de Fibonacci. A série é a seguinte. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e etc. Para calculá-la, o primeiro e o segundo elemento valem 1. Daí por diante, cada elemento vale a soma dos dois elementos anteriores. A descrição da questão é bem clara, por isso não teremos muita dificuldade em resolver este algoritmo. Vamos criar o nosso projeto. Ele terá como nome Exercícios Resolvidos. Exercícios Resolvidos. Em seguida, teremos o nome da classe principal de Exercícios 2, Underline 1. Ou seja, Exercícios 2 da semana 1. Exercícios 2 da semana 1. Exercícios 2 da semana 1. É importante deixarmos bem claro que existem diversas formas de resolver este problema, e que não é porque essas formas são diferentes que elas estão erradas. Vamos começar o nosso exemplo declarando as nossas variáveis. Serão quatro. Uma para guardar o valor atual da sequência, outra para armazenar o valor anterior, a terceira para auxiliar a nossa troca de valores entre o valor atual e o anterior, e a última para controlar a nossa estrutura for. Vamos declará-las. A sequência de Fibonacci possui os dois valores iguais a 1. Devido a isso, vamos iniciar as variáveis atual e anterior com este valor. Em seguida, vamos exibi-las através do system.alt.print. Entre as duas variáveis, vamos inserir uma vírgula, para que fique mais fácil ler o resultado final. Agora devemos calcular os valores restantes. Para isso, iremos utilizar um for. Como já mostramos dois valores, iremos iniciar a variável de controle com o valor 3. O for continuará a iterar enquanto a variável seja menor ou igual a 30. E a cada iteração, teremos o i++. Dentro do for, iremos fazer o seguinte. Guardar o valor atual na variável auxiliar, para atribuirmos ao valor anterior, assim que o novo atual for calculado. Em seguida, calcular o valor atual, que será o valor atual mais o anterior. E, por fim, iremos atribuir à variável anterior o valor armazenado na variável auxiliar. Com o cálculo feito, temos apenas que exibir o resultado. Pronto, vamos executar o programa para verificar se funcionou corretamente. aqui está o resultado. Veja que temos os 30 primeiros números da sequência de Fibonacci. Bom, não deixem de estudar o material de vocês e também de refazer esses exercícios. Até a próxima!